Olá! Eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 e vim jogar aqui a Era do Gelo. Estou um pouquinho atrasada, mas como sempre, antes tarde do que nunca. Era do Gelo destrói zumbis de empurrão, como piano, mais ou menos, além de apagar as chamas de zumbis, ele se deu fogo como o explorador. Tá. Destruir o piano, o outro já faz, né? Então, eu acho que o que ele tem de mais interessante é apagar as chamas. E eu acho que o dos zumbis mais agressivos que tem, com a chama, além de ser o explorador, que é o fogareiro que vem... Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. É, o duro é o barulheiro que ele faz, né? Eu queria aumentar a música. Peraí, deixa eu aumentar a música e diminuir os efeitos um pouquinho. Aí. É... O zumbi do circo. Vocês devem ter visto o zumbi do circo atuando na perseguição da Penny. E ele vem com a barba pegando fogo, né? E ele assopra fogo na planta da gente de longe e queima tudo. Bom, em relação à era do gelo... É... Quebrar o piano... A era do gelo, ela é... Eu vou gerar o efeito. Aí, não tem condição. A era do gelo, ela é... Como se diz? Em relação ao piano... É... É só tem um... Vamos pôr um de vida, né? É hit kill, vamos dizer assim. Em relação ao piano, ela não tem chance. Agora, quanto aos zumbis... Aí, não tem música. Só tem a música do piano. Em relação ao piano, a... A erva espinho faz a mesma coisa. E a pedra espinho resiste até três de dano. Olha as musiquinhas, que legal! Agora eu vou baixar. Top demais! Ai, não li os objetivos! Um é não deixar os zumbis pisarem nas flores. Deixa eu ver. Cadê os objetivos? Deixa eu pra lá, vai. Eu acho que é não deixar os zumbis pisarem nas flores. Olha, o carrinho é uma... Uma cabrinha? Um cachorro? Uma cabritinha? Um cachorro? É, tá parecendo uma cabra, mas chegando alguma coisa. Vamos dar uma aceleradinha. Essa música é fera demais. Bom, se não tiver piano aqui, nada rolante, pelo menos... Ai, as eras do gelo vão continuar. Ai, não é que tem? O poder do eras do gelo é legal, hein? Joga essa serrinha. Parece aquela serrinha lá do desenho do pica-pau. Nossa, deixa eu colocar mais serra. É mais poder do adubo? Porque... Pelo menos ela dá uma limpadinha pra mim no gramado. Olha isso! Mandaram a trepadeira explosiva também. Ó, a musiquinha é top, hein? Gostei. Ai, o poder do adubo andou. Ó, vou ter que pôr aqui, ó. Quadrado do poder. Ó, o devorador. Nossa, que top! Empurro de longe. Ah, mas essa música é show demais, né? Acabou as minhas baterias já? Ah, tá bom. Então, eu vou comprar mais. Vamos ver o próximo, se é do mesmo. Então, a do circo eu não observei, não. Essa aqui é a nossa tradicional PVZ. Casa do Davi. É, eu não observei se na fase da perseguição da Penny, a música do circo... Ah, as fases do circo, se tinha música de circo. Eu acho que não, eu teria observado. Mas tá bom. Bom, temos aqui, cendurião. Eu acho o cendurião uma plantinha bem fraquinha. Era do gelo, obviamente. E... Estilingue ervilha. Eu gosto de estilingue ervilha porque ela atira em todo o gramado. Eu acho bem legal. Olha! Resfriamenta! Aliás, eu preciso melhorar a minha resfriamenta de nível. Acho que eu tenho que pôr no 6. Poderzinho do adubo, poderzinho do adubo! Ó! Eu gosto da resfriamenta. Ixi, esse indiano aduano vai me dar trabalho. Vou colocar um cendurião aqui pra ele. O cendurião é uma plantinha legal. Ela finca nos zumbis. Tudo que você for abaixar o volume, tudo é feito. Aí não tem som de nada, nem música, nem nada. O cendurião é uma plantinha legal, que tem os espinhos e tal. Porém, é muito fraca. Os zumbis devoram ela rapidamente. E ela demorou muito pra carregar, pra gente plantá-la novamente. Ah, sobrou ali, ó. A resfriamenta. Legal, Vitória! Isso é ótimo! Bom, minha opinião sobre a Era do Gelo. Eu acho ela um pouco fraquinha, vou ser sincera, mas... A minha... Esse é nível 10, que top! A minha acho que é nível 2 ou 3. Eu queria tirar essa cova daqui. Ah, agora eu tiro. Vou dar uma aceleradinha. Olha, temos batatuna. Na verdade, não é batatuna. Essa é a... Nosso obstáculo primitivo. Ah, excelente plantinha. Vamos ver o poder do adubo da Era do Gelo nível 10. E a resistência dela, né? Bom, em relação a dano... Parece que não é, assim, muito mais dano. Ah, apesar que com zumbis... Zumbis simples, ela é bem legal. Vamos ver o poder do adubo. O poder do adubo é show, hein? Ixi! Lá vem o zumbi all-star. Nossa, que legal! Ele não passou pelo... Pelos espinhos. Essa moranga granada é muito doida, né? Ó, veio do jornal, veio brabo. Ó, essa Era do Gelo nível evoluído. Então, como eu já ia falando dela, né? Falando mal dela e com maldade. A minha Era do Gelo, que é o nível mais... Aqui vai ver que não tem música. Não tem nada, ó. Silêncio absoluto. Que é o nível mais baixo. Eu acho ela bem fraquinha. Mas olhando aqui, ela no nível mais alto, é uma plantinha bem interessante. Peraí, deixa eu ver no velho jornal. E no sarcófago. Vamos devolver aqui o volume. Yes! Agora a última. Comprar um aqui. E mais um de novo. Vamos ver o que nos aguarda na última fase. Nossa! Mantenha viva as plantas em perigo. E temos fogareiro, hein? E pelo jeito... Hum... Bom, dá pra gente plantar... Vou colocar os girassóis aqui dentro. Dentro das trepadeiras brilhantes. Já vou começar a colocar... Ah, bom. Isso aí, psicove. Isso aí, porque eu tô... Precisando juntar sóis pra pôr a era do gelo. Ah, minha era do gelo é nível 1. É, tadinha. Daí eu não posso nem falar que ela é fraquinha, né? Que ela é fraquinha mesmo? Agora a minha psicove é muito forte. Se eu não me engano, minha psicove é nível 8. Ainda assim, a era do gelo é uma plantinha legal pelo fato do congelamento. Em relação à resistência... Ela vai ser muito parecida com a erva espinho. Só suporta um... Um dano, né? Tem... Quanto ao piano, ao barril, ao devorador, é hit kill. Nossa, eu viro um monte de zumbi aqui embaixo que tô precisando de defesa. Pera lá. Aê. Nossa, aconteceu com... Ah, eu acho que as plantinhas que eles emprestaram é nível 1. Vamos de era do gelo, então. Pera lá, ó. Por que não? Ó. Na verdade, é o que não presto atenção. Todas as plantas são nível 1. Ó, a melancia... A melancia tá jogando melancia vermelha, brilhante. Todas as plantas são nível 1. Então... Aqui na última fase nós estamos vendo que apelaram, hein? Porque olha isso. Ou que a zumbi... Ah, tinha feito um laser pra me plantar. Por que que não plantou? Ia ajudar no dano, né? Ó, barulheira. É demais. Eu acho que são mais uns 2 zumbis. Um só agora. Nenhum. Ia! Vamos resgatar. Vai que ela vai pro nível 2. Vai nada. Demora um pouquinho. Vou ter que melhorar lá na loja. 10 pacotinhos. 20 pacotinhos! Medo do evento. Maravilha. Eu adorei essa fasezinha. Que bom que continua vindo. Muito, muito legal. Belezinha. Cadê minha era do gelo? Tá aqui, ó. Então ainda falta... Hã? 110 pacotes de semente pra melhorar ela. Não, a minha é fase 4. Aquela fase eu achei mesmo que a minha não era tão ruim assim. E é isso aí. Aí temos agora o gelo Melo pra gente jogar. Já está disponível. E depois temos... Dragamontes. Que atira em 3 fileiras. Que belezinha. E é isso aí. Por enquanto vou ficando por aqui. Obrigada a todos. E até mais.